Brian geralmente era considerado um dos personagens mais responsáveis de uma família da pesada, mas ao longo da série sua personalidade foi mudando, e agora como os outros personagens, ele também é capaz de fazer algumas coisas terríveis. Pensando nisso separei algumas das piores coisas que Brian já fez. Passou Herpes para Stewie. Enquanto Brian e Stewie assistiam TV, eles veem uma cena de um ritual de irmãos de sangue. Brian explica que esse ritual serve para selar um laço mais profundo que a amizade. Ao ouvir isso Stewie insiste que eles façam o ritual, e Brian concorda. Então eles cortam suas mãos e compartilham seu sangue um com o outro. No dia seguinte Stewie acorda e descobre que tem uma ferida nojenta de Herpes em sua boca, e com muita raiva vai atrás de Brian. Mas o cão insiste que não tem nada a ver com isso, porque ele não tem Herpes. Mas muito desconfiado Stewie agarra Brian pela coleira e fica em choque quando descobre que por baixo do pelo Brian é cheio de Herpes. Depois disso Stewie fica furioso, porque mesmo sabendo que tinha Herpes, Brian concordou em fazer o ritual de sangue. Brian tenta acalmá-lo, mas Stewie continua furioso, dizendo que a Herpes é uma doença feia nojenta repugnante que dura a vida toda. Depois disso Stewie sofre com vários problemas devido a sua Herpes, e a noite resolve desabafar com Rupert. Chris acaba ouvindo conversa, e revela que Brian também passou Herpes para ele intencionalmente. Os dois então decidem se unir e se vingar de Brian. Eles então invadem o encontro de Brian, e destroem todas as chances dele com a garota. Depois os dois invadem a conta do Facebook de Brian, e colocam que ele está em um relacionamento sério com a Herpes, e até mudam sua foto de perfil. Ao descobrir isso Brian fica furioso, mas tenta fazer as pazes com os dois, e no final acaba conseguindo. Oh meu Deus, isso não é um cachorro com Herpes, é um Herpes com cachorro. Enganou uma cega. Brian estava no bar, e decide tentar a sorte com uma garota muito bonita que estava sentada no balcão. Ele vai direto ao ponto e a convida para sair, e ela acaba aceitando, e diz que seu nome é Kate. E quando eles estavam saindo do bar Brian percebe que ela era cega. Brian fica muito surpreso com isso, mas leva ela no cinema. Depois do encontro Brian acompanha Kate até sua casa e tenta dar um beijo nela, mas é interrompido quando um dos cachorros do vizinho começa a latir, e Kate confessa que odeia muito cães. E Brian muito surpreso, diz que também odeia cães. Depois disso ele decide conquistar Kate antes de revelar que é um cão. Ele então começa a impressionar a moça, usando a cegueira dela para ensinar várias ocasiões e lugares. E quando Kate pergunta por que Brian não quer ter contato físico com ela, ele diz que é por respeito. Ela então o convida para um jantar com seus pais, e desesperado Brian pede ajuda a Stewie. Stewie envolve Brian em bandagens e se veste de enfermeira, e o leva no jantar. Lá ele conta uma história de como Brian foi queimado ao resgatar crianças de um prédio em chamas, e todos acreditam. Mas o jantar acaba sendo um desastre, e Kate descobre que Brian é um cão e deixa ele por ter mentido. No dia seguinte, Brian fica muito deprimido até que Stewie diz que, como Kate é cega, ele poderia usar uma voz diferente para enganá-la e sair com ela de novo. E ele faz exatamente isso. E fique longe da minha namorada. Brian, eu também sei karatê, posso ajudar? Vem que é fora disso, garoto. Trai o Quagmire. Depois que Brian sofre um acidente e perde todos os seus dentes, ele pede a Lois para levá-lo a um dentista, mas ela se recusa a gastar dinheiro com um animal deformado. Muito chateado ele vai até um bar e começa a chorar, até que Quagmire fica com pena e diz que irá pagar o tratamento dele. Depois de ir no dentista Brian volta para casa e todos descobrem que agora o cão tem um sorriso gigante muito charmoso. Quando sai para passear, Brian é confundido com um corretor de imóveis e acaba vendendo uma casa. E quando o verdadeiro corretor aparece, ele convida Brian para trabalhar com ele. Brian aceita e acaba vendendo muitos imóveis, além de se tornar um grande sucesso com as mulheres. Brian então ouve que Quagmire está com muito dinheiro sobrando e o convence a comprar um imóvel muito caro sem ele ver antes. Quando Quagmire vai até o imóvel, descobre que o lugar é feio e está caindo aos pedaços e percebe que foi enganado. Quagmire então descobre que tem 72 horas para cancelar o contrato, mas quando ele vai atrás de Brian descobre que o cão fugiu para se esconder durante as 72 horas. Mas Quagmire o embosca em um motel e Brian começa a se desculpar, mas logo é revelado que isso era apenas mais uma estratégia para que alcançassem as 72 horas e Quagmire não pudesse mais ter seu dinheiro de volta. Quagmire então fica muito furioso por ter sido enganado de novo e quebra todos os dentes de Brian. Deixou a fama subir a cabeça. Brian fica muito desanimado quando sua editora devolve todas as cópias não vendidas de seu livro, que eram praticamente todas. Um tempo depois fica muito zangado quando vê em um jornal que o livro mais vendidos de todos é um de autoajuda, que segundo ele qualquer um pode escrever. Steel então o incentiva a escrever um livro de autoajuda e em 3 horas ele escreve seu livro, que ele diz ser a pior coisa que já escreveu na vida. Depois disso Steel conta que tem um amigo no ramo editorial e que vai ajudar Brian a publicar esse livro. Brian então contrata Steel para ser seu agente e pouco tempo depois de ser publicado o livro se torna um grande sucesso, e Brian fica muito famoso e passa a ser reconhecido em todos os lugares que vai. Depois disso ele deixa a fama subir a cabeça e começa a esnobar as pessoas e a maltratar muito Steel. Ele chega até a deixar o bebê sozinho na rua de noite, e ele acaba sendo esfaqueado por um ladrão. Steel então tenta fazer de tudo para agradar Brian, mas ele se torna muito autoritário e começa a criticar tudo que Steel faz e no final acaba despedindo Steel. E depois de ser humilhado em um programa de TV, Brian se arrepende e pede desculpas para Steel. Olha eu escrevi um best-seller fenomenal, eu devia sentar na troca da ala da frente. Fugiu como uma mulher casada. Durante uma festa de aniversário para Bonnie, Dio mostra vídeos de quando ele estava saudável em comparação com o presente. E depois de usar o banheiro, Brian ouve Bonnie chorando e tenta confortá-la, o que resulta em um beijo. Mais tarde naquela noite, Brian acaba contando a Peter sobre o beijo e pede para ele manter segredo. No dia seguinte Dio e Bonnie aparecem para uma noite de jogos na casa dos Griffins, mas durante um jogo Peter conta para Dio sobre o beijo. Depois disso Dio resolve se vingar, primeiro ele manda rebocar o carro de Brian, depois nocauteia ele em um bar, coloca sapatos nele e filma e coloca na internet. Brian então convoca uma reunião para tentar parar a vingança de Dio. Mas depois de ele e Bonnie serem muito criticado, eles resolvem fugir juntos. Eles ficam orgulhosos de si mesmos até que ficam sem combustível e dinheiro, e são obrigados a trabalharem em uma lanchonete até que consigam dinheiro suficiente para continuar a viagem. Mas depois de um tempo, eles ficam muito frustrados e começam a discutir e brigar. Dio então aparece e consegue convencer Bonnie a voltar com ele, e antes de ir embora dá um tiro no joelho de Brian. Puxa, acho que pode me chamar de cupido. Haha, de nada. Se chegou até aqui não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma